Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo e Aprendendo. Bom gente, eu já fui dando uma adiantada aqui que eu vou fazer um doce sírio e meu câmera não tá muito bem, foi pescar, pegou gripe, tá meio gripado. Ah, rapaziada, o negócio tá crítico. Então eu fui dando uma adiantada aqui, gente. Bom, ó, eu vou explicar pra vocês então o que eu já fiz. Aqui, gente, eu já fritei a metade do macarrão, aquele macarrão que muitos falam que é cabelinho de anjo, né? Outros falam que é macarrão da alegria. Beleza, gente? Mas na verdade é esse aqui, ó. Eu não joguei, acho que é o pacotinho ali. E aqui, gente, é ricota. Eu tô usando 350 gramas de ricota. Eu vou misturar a uma caixinha de leite condensado. Bom, gente, a gente vai misturar isso aqui. aqui. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Ah, gente, aqui eu fritei com uma colher bem cheia de margarina sem sal. Tá bom, gente? E a outra metade ali também vai ser da mesma forma. Espremer aqui. Vai sair bem o negócio. Porque depois eu vou fazer um chazinho com câmera ali, que tá... Ah, se eu soubesse, nem devia ter... Feio o negócio. Mas não é entrar na água gelada e sair no calor, sabia? Claro que é. Nossa Senhora. Aí dá gripe, né? Bom, gente, eu peguei 350 gramas de ricota. Amassei bem ela. Como vocês estão vendo aqui, tá bem amassadinha, ó. Certo? Com uma caixinha de leite condensado. Aí vira tipo um galdeveia. Diz que não é meio igual a cor e tudo. É. Ah, que na câmera fica mais claro, mas... Tá precisando mesmo. Um mingauzinho de aveia pra... acabar com a gripe. É. Que tipo. É, dá uma sustância. Agora, gente, eu vou pegar esse aqui e vou... colocar toda... essa massa... em cima deste macarrãozinho... Frito. Fritadinho, ó. Vou dar uma esparramadinha aqui nela. Vou pegar uma... mulher aqui pra... dar uma raspadinha aqui, né, gente. Viu? O quê? Vai de novo, não viu. Ah... Todo mundo sai, só eu não posso. Compromisso... com a verdade. Compromisso com a verdade, mas é lógico, claro. Sempre. Ah... O pior de comer esse macarrão. É, não? É. Uhum. E depois você come. Depois que ele estiver prontinho. E... Todos nós vamos saborear. Tem cheio de camomila, né? Não sei. Acho que deve ter. Bom, gente. Já esparra meio aqui. Certo, ó. Arrumei bem aqui. Agora, gente, eu vou... fritar o restante do macarrão aqui. com uma... colher aqui de margarina. Tanto assim. Ai, ai. Tive que colocar nesse panelão, gente. porque... a outra panela era muito pequenininha. Ai, não dava pra eu tá mexendo. Hum... Dá uma... uma resfriada enquanto eu frito aqui. Dá resfriada. haha. Bom, gente, ó. Já fritei ele aqui. Agora eu vou... desligar aqui o forno. Pra gente espalhar... ele aqui por cima. colocar aqui. Aí eu vou espalhando aqui. Né? Né? Uh-huh. Agora vai espalhando aqui. Bem bonitinho. depois dele bem espalhadinho aqui. Agora, gente, a gente vai com uma cauda. eu já fiz ela aqui com uma xícara de açúcar e uma xícara de água. E ela aí é um... um terço, mais ou menos, de mel, gente. Mas aqui, alguns têm alergia. Então, eu não coloquei o mel. Mas se vocês quiserem, pode colocar. Um tanto assim da xícara, né? De mel. Que vai dar o quê? Umas duas colheres de mel. Tá bom, gente? Só que eu não coloquei. Pelo fato da turma aqui... Tem uns que têm alergia. Ó, gente. Vocês derramam essa caldinha por cima. O que é isso? Não sei. Tem um bicho surto em casa. É. Um bicho surto. Meu Deus do céu. Então... Até o que eu tenho... Não tem nada mais. Só sujei a colher. Agora, gente... Ela vai ao forno. Vai ficar no forno uns 10 minutinhos. Eu já deixei o meu forno aqui aquecendo. E agora, vamos aguardar. Bom, gente, já se passaram aqui dez minutos. Vou desligar aqui. Pra tá retirando aqui. Porque agora, gente, vai ter que deixar ele esfriar. Pra daí mostrar pra vocês como que ficou. Beleza? Bom, gente, foi assim que ele ficou, né? Ele fica três horas daí na geladeira. Eu vou tentar tirar um pedaço aqui. Pra vocês verem. Como que ele fica aqui, ó. É ruim pra tirar, porque é o primeiro pedaço, né? Mas ele fica ruim pra tirar ele aqui. Mas, gente, é uma delícia isso aqui. E fica muito gostoso. Deixa eu ver aqui. Deu um apagão aqui, gente. Mas tudo bem. Gente, fica muito bom. Uma delícia. Esse doce. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, gente. Né? Se gostaram, comentem aí. Pra que a gente saiba aí que vocês estão gostando das nossas receitas. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.